Pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você Nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo E arregado de estrelas, e a rua da cheira refletindo O seu rosto, dá um gosto de pensar Que você e o céu, a noite inteira, há pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga pro povo, fala que tá namorando E caso a semana que vem, deixe o povo falar Que ela tem Quero ser lembrada com você Isso não é problema com ninguém Quero ser lembrada com você Isso não é problema que ninguém dá